Fala agora tudo que você tá imaginando Não adianta ficar muda Se os teus olhos tão falando Tu mesmo me virou naquilo meu Já tô vendo tua língua na minha Tô cara na minha, meu corpo no teu É melhor parar com isso Se não quiser continuar Não vai ter volta Se me beijar não tem mais volta Egoísta Sou egoísta Quero tudo isso pra mim Só responde sim ou sim Egoísta Sou egoísta Quero tudo isso pra mim Só responde sim ou sim E ela vem provocando, brincando e falando de amor Sua boca olhando pra mim já me apaixonou Eu queria um pouquinho do gosto e daquele calor Por favor, por favor, por favor, por favor 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 Por favor, por favor, por favor, por favor E aí